E precisamente para combater a dengue, 80 militares vão reforçar a equipa do Ministério da Saúde que está no terreno. Os militares começaram esta segunda-feira no quartel da Chá da Mato, uma formação de dois dias com o objetivo de, a partir da próxima quarta-feira, se dar início a uma campanha musculada de pulverização intradomiciliar no Conselho da Praia. Desde novembro do ano passado, em termos acumulados, o Serviço de Vigilância do Ministério da Saúde já registrou 1.553 casos suspeitos e 787 casos confirmados da DENC. A tendência é de aumento do número de casos e com o aproximar da época das chuvas, é preciso uma ação mais musculada de combate à epidemia que tenha afetado sobretudo a Ilha do Fogo e o município da Praia. O Ministério da Saúde, em estreita articulação com o Ministério da Defesa Nacional, através das Forças Armadas, mobilizou 80 militares que, entre esta segunda e terça-feira, são capacitados para reforçar, a partir do dia 19, a equipa que já está no terreno na praia. Neste momento, já no terreno de aproximar a época das chuvas e, anualmente, o Programa Nacional de Luta contra as Doenças Transmitidas por Vetores, já tem por hábito fazer ações de reforços para a preparação para a época antes das chuvas. Então, neste caso, precisamente, como não tem casos ainda de DENC, que certamente aconteça ainda, principalmente no Conselho da Praia, essa ação é uma ação que não precisa acelerar as respostas para não diminuir qualquer chance e risco de ter uma eclosão da epidemia depois das chuvas. Com isso, é necessário injetar pessoas no terreno, aumentar a campanha de pulverização interdomiciliária, mas, sobretudo, alertar a população e as distribuições de todas as entidades competentes também para fazerem ações que inviabilizam, ou seja, que eliminem qualquer tipo de criador de mosquitos. Na praia, a população dos mosquitos vetores é considerada, neste momento, grande e tem-se concentrado, principalmente, na Zona Norte. A zona mais preocupante que não tem é a Zona Norte da capital, a Ponta d'Água, a Vila Nova, a Safenda, várias zonas da Zona Norte da praia, então é de lá que se sai mais caso, então não começa para aquela zona lá, que já não começa e algumas zonas já não terminam e não têm boa cobertura. Mas é necessário fazê-lo com mais robustez até não ter um resultado que não comece a ter realmente diminuição de casos. E o objetivo principal é que eu tenha casos graves e que eu tenha mortes. E até esse momento não tem tido sucesso nessa parte, mas o principal não é fazer gestão de casos, mas é fazer gestão de mosquito. Então não elimina realmente a população de mosquitos que está grande, para não pôr-lo para baixo de nível epidémico e assim não consegue vencer a epidemia. As Forças Armadas abraçam mais este desafio com um apelo à colaboração das comunidades. A mensagem para a população seria de que o pessoal deve colaborar, porque embora as Forças Armadas participem com toda vontade, com toda dedicação e determinação, mas só aquilo que os militares estão a fazer é que é suficiente. Então é preciso que as pessoas colaborem, que é para poder dar continuidade ao combate aqui, Forças Armadas e Chomado. A formação dos militares acontece durante esta segunda e terça-feira. A partir da quarta-feira já estarão no terreno, na praia, para reforçar a equipa do Ministério da Saúde, no combate à DENC, ao todo terão mais de uma centena de agentes no terreno.